Por que sabendo da gravidade do caso, Vossa Excelência não sugeriu impedir a passagem de pessoas? Por que esse monitoramento não foi efetivo? Por que o batalhão de guarda presidencial foi dispensado 20 horas antes do atentado? Foi diminuída deliberadamente a segurança do Palácio do Planalto do dia 7 para o dia 8, 20 horas antes do ataque? E por que apenas no início da tarde, quando o confronto foi identificado, o comando militar do Planalto reenviou o pelotão por iniciativa própria? Eu já respondi isso ao senhor na CCJ, eu olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente nem para o senhor nem para ninguém, olhando no seu olho. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, não responde. O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial e por isso eu reafirmo. Nesse sentido, o ministro mentiu. Em Cataguirre. Senhor presidente, senhor ministro, bom dia. Eu gostaria de fazer questionamentos muito diretos e objetivos, dado o pouco tempo que nós temos, com base nos decretos 48056 de 60 e 51332 de 61, questionar o ministro por que, sabendo das intenções dos invasores de tomar o poder e de enfrentar as forças policiais, e a recomendação que o senhor fez ao GDF foi apenas de impedir a circulação de ônibus, por que, sabendo da gravidade do caso, Vossa Excelência não sugeriu impedir a passagem de pessoas? E por que o ofício ao GDF afirmou que o seu ministério estava monitorando a situação com as forças prontas para agir, mas essas forças não agiram? Por que esse monitoramento não foi efetivo, já que o próprio Ministério da Justiça afirmou que sabia de tudo o que estava acontecendo? Também queria saber por que o Batalhão de Guarda Presidencial foi dispensado 20 horas antes do atentado, quando ele já estava de prontidão no dia 7, ou seja, foi diminuída deliberadamente a segurança do Palácio do Planalto do dia 7 para o dia 8, 20 horas antes do ataque. Para além disso, havia também a possibilidade da ativação do Plano Escudo, que permite também o uso de forças federais para preservar os prédios do Poder Executivo, sem a necessidade da implementação da garantia da GLO, da garantia da lei e da ordem. E por que apenas no início da tarde, quando o confronto foi identificado, o Comando Militar do Planalto reenviou o Pelotão, por iniciativa própria, sem a participação de nenhum ministério, pelo próprio comando ter percebido da gravidade da invasão, por que ele teve que tomar a iniciativa sozinho, se o próprio Planalto já sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Nesses são meus questionamentos, ministro. Bem, o ofício a que o senhor alude foi encaminhado ao GDF na noite do dia 7. Foram dois ofícios, em verdade, três ofícios encaminhados na noite do dia 7. O senhor está olhando apenas um. Todos os outros ofícios que foram protocolados, por que no GDF? Por que nós não podemos fazer intervenção federal preventiva? O nosso governo respeita a Constituição. Então, nós não podemos passar por cima dos governadores. Eu já respondi isso ao senhor na CCJ, infelizmente, depois o senhor fez uns vídeos na internet, dizendo que eu havia mentido, etc. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque o meu escudo é a verdade, sempre. Então, a verdade que eu falei ao senhor na CCJ, eu estou repetindo aqui ao senhor, olhando no seu olho. E espero que, dessa vez, o senhor não faça vídeo, distorcendo as minhas afirmações. Em relação, portanto, àquele dia, todas as providências que me cabiam foram tomadas. A intervenção federal, inclusive, foi feita no momento certo, no momento constitucionalmente cabível. E, portanto, as providências do Ministério da Justiça, porque há uma confusão, deputado. As pessoas ouvem assim, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parece, e eu acredito que o senhor saiba que não é assim, que eu mando em todas as polícias do Brasil. Não, não é assim. O senhor sabe, creio que o senhor sabe disso. Existe um ordenamento jurídico, existe uma constituição, existem leis. E, por isso, o procedimento correto é encaminhar o GDF. Inclusive, a parte em que eu digo que a Força Nacional estava pronta a atuar, ela atuou, sim, no momento que era cabível, no momento que era possível que ela atuasse. Em relação às perguntas sobre Exército, Forças Armadas, eu lamento ao senhor que eu não posso informar, porque está fora das minhas atribuições. Eu creio que o senhor sabe que as Forças Armadas não são vinculadas ao Ministério da Justiça, e creio que o senhor sabe que o GSI também não é vinculado ao Ministério da Justiça. Então, eu sou convidado para falar das minhas atribuições. Não que eu não queira falar, mas é que eu não tenho conhecimento. E eu só posso falar, na medida que o escudo é a verdade, eu só posso falar daquilo que eu tenho conhecimento. Então, nesses casos, por que o Exército, por que o Batalhão da Guarda Presidencial, por que o GSI realmente é algo que está externo ao Ministério da Justiça, e eu não poderia saber, naquele momento, eu não poderia prever, minha bola de cristal não existe, e, por isso, eu não poderia saber o que se passava em outro ministério, em outro lugar que não o ministério que eu comando. Então, afirmo ao senhor que todas as providências legalmente cabíveis foram tomadas naquilo que diz respeito às competências do Ministério da Justiça. Obrigada, ministro. Passo agora para o deputado Kim, para a sua réplica por um minuto. Primeiro, senhora presidente, para reafirmar o que eu já havia dito em comissões aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E, por isso, eu reafirmo, nesse sentido, o ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder, e a intenção de você ter o vandalismo nos três poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento. O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram três. Tá, mas por que nenhum dos três tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde, e ainda diz que quem fala com a verdade sou eu, quando, na realidade, eu tenho as notas taquigráficas, e eu tenho o documento do DG, que, contrapondo um com o outro, fica muito claro quem tá dizendo a verdade. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem, como colocarem o monarque como nazistas, e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. 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 Obrigado.